G-T-E-P-R-O Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco porco O peso morto com pouco é miséria Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco porco O peso morto com pouco é miséria Faz quanta paga eu durmo tranquilo Ela me chupa de luz apagada Eu tenho meus traumas de ter me envolvido E o sangue do clima até o sangue da alma Eu olhava pra peça e eu não queria aquilo Vendi uma marmita e uma coca gelada Voltava pra casa depois da função Com a mente vazia, peça carregada Faz dólar de trinta no bolso da calça O cone na miss, só não é que o calça Voltava pra casa pro tanque descalço Nós é verdadeiro e que se produz calça Com o quilo daquilo que vende igual o aço Ah, eu não me esqueço de ninguã Yeah, yeah, yeah Ah, eu não me esqueço de, não esqueço de, não esqueço de ninguã Sonho, eu continuo em levantar da cadeira e me dar um abraço Jogado caro, 10 mil por cabeça E eu não tô falando em cabeça de gado Hoje eu sou Rakim, mato, eu nego Fábio Saudade do marido, mano Renato Um forte abraço, os irmão que se foi Liberdade, dinheiro aos irmão que ficava Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco Porco, peso morto, com pouco é miséria Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco Porco, peso morto, com pouco é miséria Meu pai não foi homem, nunca colocou um feijão dentro de casa E graças a Deus hoje minha mãe não bebe Não entra mais problema pra dentro de casa E eu boto comida dentro da minha casa Fechei com os amigos malucos da NASA Nós é BDM, grupo Italu, Gal, BNH, ouro fino, nós tá dentro de casa Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco Porco, peso morto, com pouco é miséria Eu sei de onde vem minhas dores Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Sei que elas não cicatrizam com pouco Porco, peso morto, com pouco é miséria Eu não me esqueço de ninguém Eu não me esqueço de ninguém Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra Eu sei de onde vem minhas feridas de guerra